Minha máscara, todo mundo vai me reconhecer pra rua. Muito bem, vamos lá, chamamos em Minas, Capitólio, uma das mais belas cidades do sul do nosso estado. E cada vez que a Luciana Cataíra vai até lá, ela encontra uma bela surpresa. Vai mostrar pra gente hoje um complexo turístico cheio de atrações naturais. Lembrando que isso aí foi marcado, né, essa gravação foi feita bem antes do problema do coronavírus, tá bom, gente? Agora uma dúvida, será que ela vai comer alguma coisa? Não tem nada pra comer ali, ela só tem que mostrar a natureza. Não é possível que ela vá achar alguma coisa pra ela comer. Então vai, balança aí. E hoje eu estou aqui em Capitólio sossegada. Por quê? Não vou trabalhar? Que nada, vamos dar um duro danado. Porém, com esse visual aqui. Hoje é dia de conhecer o sossegada complexo turístico e descobrir outras belezas incríveis daqui de Capitólio. Vamos lá comigo? E pra explicar essa história toda pra gente desse complexo, vamos bater um papo com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Tudo jóia. Então vamos lá. A ideia é que o pessoal chegue aqui e fique sossegado mesmo. Ficar sossegado e aproveitar aqui a nossa sombra e água fresa que temos aqui. E como que a ideia do complexo começou? Quando começou, o terreno de lá em frente ali, era do meu pai. Ele faleceu, ficou pra mim e eu já conheci isso aqui, esse terreno. E tem as cachoeiras. Aí eu comprei essa parte aqui pra que o acesso aqui é mais fácil e melhor pra ir. O nosso lá é muito íngue, cheio de vegetação preservada. Eu não ia fazer a estrada, eu não ia degredir lá, né? Então eu comprei aqui. E o que a gente encontra aqui nesse complexo? Aqui tem três cachoeiras. Tem um mirante que dá pra saber o ponto que mais vê o Lago de Furnas é daqui. E ainda tem a cachaça que vocês vão conhecer lá também. A cachaça tradicional aqui, muito antiga. Tá com 98 anos. Vai fazer 100 anos agora, dia 1º de março de 1922. Então tem muita coisa boa pra gente conhecer, né? Então vamos lá começar esse passeio. E olha, a gente tem uma guia aqui no caminho, né, Pedro? É, essa chitara, né? Ela vai com a gente, ela vai na frente. Não, e eu tô encantada com o caminho. Tem rede pra quem quer descansar. Tem rede, tem sombra aí, pode ficar solzão. Fiz a esconder o sol quente, que é fraco pra nós aqui. Tem um lugar que chama trilha do sol. Agora aqui é trilha da sombra, viu? Esse aqui é a barba de timão. Ele é cicatrizante. Essa aqui, todos conhecem, é a gabirola. A fruta, né? Ela já terminou o ciclo dela, desde a produção de fruta. E tem agora que tá aqui, começando agora, o capote. Essa fruta aqui, ela não, ela, a cor dela é essa mesma. Ela não fica vermelha, ela é amarela. Ela é verde, só que quando ela tá pronta pra consumo, ela é macia. E tem também a candeia. Que é aquela ali. Essa aí. O óleo dela pra perfume. Candeia vem de candeeiro. Eles pegavam um pedaço de madeira seca, cortavam ele, punham fogo. E serviam de lamparina pra andar à noite. E esse aqui é um repelente natural que nós temos aqui, ó. Essa folha aqui, ó. Você pega ela, massa, cheira pra você. Hum, dá um cheiro forte, né? Muito forte. Ela é repelho dos animais. Se você não esqueceu de trazer um repelente, nós ainda temos aqui de graça. Ah, legal. Como é que ela chama? Olha, nós chamamos ela de Megamina, Catingueiro, porque é muito catingudo, né? Então vamos passar um pouquinho de repelente, né? Vamos. Gente, depois de andar, só um pouquinho, né, Pedro? Olha que maravilha esse lugar. Essa é a cachoeira. Cachoeira sossegada. Dá pra você entrar de baleado, toma uma luz, como vocês estão vendo, hein? São 15 metros de altura, senta debaixo, toma doxa. Olha que vontade de dar o mergulho e ver, né? É, fica a vontade. Olha, gente, como vocês estão vendo ali, ali são os líquidos vermelhos, indicadores de ar puro. No mundo, o lugar que mais tem esse líquido vermelho é no Caraça e aqui tem bastante também. Talvez seja o segundo lugar que mais tem esse líquido. Pedro, e o que é delicioso é que a natureza aqui é linda. O acesso às cachoeiras é super fácil. Tá, pa, idoso, bi, tranquilo, amorizado. E no caminho, né, vocês vão contando, mas líquido vermelho aqui, né? Olha, não, mas é bom demais. Gente, chegamos agora na Cachoeira Duas Quedas, né, Pedro? Olha, gente, essa aqui é a Cachoeira Duas Quedas e essa aqui, ela tem um diferencial. Tem umas cachoeiras aqui que tem perigo de cabeça d'água, tromba d'água. Essa aqui não tem perigo, porque a gente está muito próximo da nascente, fica mais ou menos 600 metros da nascente. Não tem como, não acúmulo muito grande de água, o que acontece nas outras. Aqui mesmo que está chovendo, o pessoal curte a mesma coisa. E agora vamos ver a Chitara em ação, né? É, a Chitara, ela vai se carregar uma pedra, quem joga a pedra mergulha e pega a pedra. Ela vai mergulhar lá e pega a pedra. Se ela não achar, ela vai pro lugar com as patinhas, acha, mergulha e pega. Aguardo. E olha que beleza, pegou! E esse vale aqui tem um bioma de mata atlântica e dos lados, o cerrado. Isso que é interessante, tem dois biomas aqui praticamente no mesmo lugar. Depois que nós conhecemos essa cachoeira, agora estamos pegando a estrada e vamos lá pro Mirante. Que também faz parte do complexo. Faz parte do complexo também. A atitude lá é 1187 metros. Imagino que o visual deve ser incrível, né? Muito bonito. Havia o lago de fúneis, grande parte do lago de fúneis aqui. O mar de mim é o dos nossos. Então, acabamos de chegar no Mirante do Sossego e dar uma olhada no visual que a gente tem daqui. A gente vê o Vale do Grotão, né? Seguindo pra cá, vai vendo as montanhas, lá no fundo da Serra da Canasta. E vê também naquele claro ali, ó, o piuí, perto daquela chuva lá. E logo ali o Capitólio. Outro mirante que nós temos aqui também, um concorrente nosso aqui, o Morro de Chapéu. Um pouco mais alto. E depois você vê o lago de fúneis, o mar de mim é o nosso aqui. Você tá vendo uma vista de 3600 graus. Poucos pontos aqui que tem uma vista dessa aqui. E depois de aproveitar esse visual incrível, não acaba o passeio ainda não, né, Pedro? Agora vamos lá pra cachaciria sossegada. Opa! Vamos terminar o negócio sossegado, né? Aqui no Zembo, outra que faz parte do complexo aqui, seria a cachaçaria sossegada. E além disso tudo, o turista ainda pode acompanhar o processo de fabricação da cachaça, né? Pode acompanhar o processo, visitar aqui. Não tem, não cobra a visitação, é aberto ao público aqui. Pode vir quem quiser pra ver, pode vir filmar, fotografar. E a gente termina por aqui então? Não, agora nós vamos tomar a cachaça e comer o queijinho ali, ó. Ah, falou demais, então vamos lá. Vamos lá. Pedro, eu adorei. Capitólio é sempre uma surpresa, né? Cada vez que a gente vem aqui, a gente descobre coisas novas, coisas que nos encantam. Cada vez mais, né? É, com certeza. Já vem aqui mais vezes pra saber que sempre tá descobrindo coisas novas, coisas mais bonitas ainda, né? Tá sempre surpreendendo. O Capitólio é isso aí. Sempre surpreendendo a todos. E quando nós estivemos lá no cobreco das cachoeiras sossegadas, eu queria pedir o pessoal, é quando vir, vir tirar só fotos, só lembranças e aquela vegetação que temos lá. Às vezes o pessoal pede um budinho e não pode. Aquelas folhas, florestas aí lá, é daquele bioma. Você tira pra plantar, levá-la pra sua cidade, não vai nascer. É ali, daquele bioma ali do cerrado. Então, não vai nascer lá. Igual tem muitas plantas medicinais lá, né? Eu quero que eu diga que seus filhos, seus filhos, seus filhos, virem aqui. Tá a mesma coisa que hoje. Isso é um prazer. Então, pra gente encerrar, propõe um brinde. Vamos fazer um brinde de Aquoplex? Vambora. Eu vou lá. E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui. Até o próximo. E o Achamos em Minas de hoje fica por aqui.